E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu vou ligar essa série de nomes da Kazan Bicham Bem galera, é o seguinte, a gente vai continuar aqui, de onde a gente parou no último episódio Por quê? Porque eu achei muito válido vocês acompanharem essa guerra aqui Porque essa guerra aqui tá bem animada, tá uma guerra muito louca E a guerra começou a desenrolar muito bem Então eu decidi gravar aqui pra vocês verem a batalha, a guerra e tudo mais Depois eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz antes Eu vou jogar um pouco aqui por fora, né, pra desenvolver e tal Porque senão também fica muito, 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 muito chato Mas eu decidi pelo menos essa batalha aqui, pelo menos um pedaço dessa guerra aqui Mostrar um pouco mais pra vocês Pra vocês sentirem um pouquinho aí da tensão, né, da batalha Se bem que eu acho que essa guerra aqui não vai ter tanta pressão assim em cima da gente Porque os caras não são tão fortes Apesar de que pode acontecer de uma forma, tipo assim, bem complicada Se acontecer realmente vai complicar pro nosso lado De uma colisão se formar, uma colisão muito grande se formar contra a gente Mas eu acho que isso não vai acontecer não A gente tá tranquilo nesse ponto Bem, a gente tá vindo aqui agora pressionando essa fronte, né Pra tentar dominar essa cidade aqui Tá dando certo, a gente tá pressionando bem Aqui a gente tá com bastante soldado e tal Aqui eles tem mais uns caras aqui mandando A gente tá com esse tanto de cara aqui parado Já tamo vindo com uma fronte pro lado de cá também O que eu vou tentar fazer? Bem, esse cara aqui tá com 1.900 soldados pode voltar Tem pouco soldado Eu vou mandar esse cara aqui, ó Esses dois aqui ali Esse meu outro cara aqui eu vou mandar lá também Eu tenho mais um bocado bom aqui de soldado, né Uns 9 mil mais 12 ali É uma cacetada O problema é que eu não tenho como chegar aqui, velho Sem passar por meio desse território desse cara aqui Então é meio tenso, eu prefiro ficar na minha Acho que outra coisa também que a gente pode começar a fazer É desenvolver aqui as estradas, né Nessa região aqui Já que agora a gente tá Já possou aqui basicamente toda essa parte aqui da ilha Então a gente pode começar a desenvolver um pouco da infraestrutura Eu vou ter que ver o tanto que eu vou dar conta de desenvolver, né Porque eu tô vendo aqui que Acho que não vai dar pra fazer muita coisa não Por enquanto ainda Mas enfim, vamos colocar Vou fazer algumas coisas Ah, maravilha Coisa aqui pra comprar Vou comprar um pouco aqui também de Supply Acho que tá bom Tem que gastar a grana, né, velho Tem que fazer a grana girar Beleza E vamos lá, vambora Vamos ver o que vai rolar Eita, os meus caras preferiram passar pelo outro lado, velho Beleza Nossa O castelo, tipo assim, ele arregou Eu nem cheguei no castelo O castelo já arregou, tá ligado Então eu já vou avançar aqui direto Maravilha Conseguimos aqui também Tá, agora o que a gente tem que fazer Deixa eu dar uma olhada aqui Tá, a gente já tá vindo pra cá E tá vindo pra cá Esses dois castelos, tá Eu vou ter que colocar alguns officers ali, né Como sempre Eu tô precisando de mais officers Mano, tá tenso, velho Eu tô sempre precisando de officers Sempre Quanto mais officers eu tenho, mais officers eu preciso Tá quase assim Mas beleza Pelo menos a gente tá conseguindo aqui É... Manter a expansão Com bastante officers Então a gente ainda tá conseguindo expandir E esse... E também vai ter o julgamento, né Do monte de officers aqui ainda Que a gente dominou Tem isso também Então acaba que a gente vai ter mais officers aí no futuro Pode esperar Já pode aguardar, meus queridos Não, não quero comprar nada do C Já estou, já estou bonado das coisas aqui Eu posso construir cidades, cara Mas não Não, 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 não Porque se eu construir cidades Eu vou ter que ter mais officers ainda Pra mandar governar as cidades Que eu vou construir, né Ah, é meio tenso Nossa Caralho Beleza É, vai dar pra dominar fácil ali Ó, os caras aqui vazaram Que é bom Esse cara aqui pode voltar E o que que eu vou fazer? Bem, eu vou avançar pra cá Ou pra cá Pra cá, né Pra cá é melhor, tá Então a gente já vai avançar ali, ó Beleza Lembrando que eu ainda tenho essa galerinha aqui, né De 9.000 e 12.000 ali ainda Pra me usar Eu acho que eu vou até mandar eles já na vez, né Na verdade Vou mandar eles aqui, ó Tem mais Nossa, eu tenho muito soldado Sério Eu tenho muito soldado aqui, velho Tipo, muito mesmo É muita coisa Tá, a main base é essa Eu vou ter que adicionar aqui mais uma província, né Beleza O que mais que eu posso fazer? Tá, eu vou melhorar aqui a infraestrutura Nessa região aqui atrás Maravilha Não tem nenhum negocinho aí pra me comprar Legal Continuemos a batalha Ah, maravilha Vai dar pra me contratar um monte de gente É isso aqui que eu tava esperando Isso aqui que eu tava esperando Nossa, é muito officer, cara Nossa Cara, vai dar pra pegar muito officer, mano Vou matar esses dois aqui Olha, capturar 15 ou mais castelos Conseguimos Congratulations, my lead You can only imagine How it must feel to be granted The honor As I did the post of right Minister Tá, beleza Ah, o que que tem? Ah Deveríamos continuar ganhando território, né E você vai ganhar um rank maior Subindo ao topo da corte, né Tá, beleza Tá, o cara só me deu o conselho de continuar expandindo, né Left minister Qual que é essa missão? Capturar 20 ou mais castelos Caramba É Estação vai ser louca, hein 20 castelão é foda É, os caras tão mandando muito reforço ali embaixo Eu não sei nem se eu vou dar conta de capturar realmente aquela castela ali, não Beleza Ok Vou ensinar esse politician aqui pros cara Esses traços, né Esses traits Beleza Agora eu vou ter que pegar aqui E passar um bocado de office pra cá Ah Pra onde foi os offices que eu capturei? Não sei Eu não sei Tem dois aqui, cara Peguei esses dois aqui por enquanto Ah Tá, esse castelo aqui já era Esse castelo aqui a gente vai dar conta de capturar tranquilamente Sem grandes problemas Agora esse aqui eu não sei E esses dois aqui também não Mas se a gente der conta de capturar esses Esse aqui pelo menos Aí a gente já foca todo o ataque pra cá, né Já centraliza Beleza Cara, eu não tô nem entrando em modo de combate, galera Pra realmente andar rápido a batalha, tá ligado As guerras Porque senão vai ficar demorando muito tempo Tá, eu capturei Eu capturei algum Castelo, acho que foi ali embaixo Se eu não me engano É, foi esse aqui mesmo Maravilha Então agora melhorou Porque agora a gente pode focar toda a nossa força aqui Pra capturar essa cidade aqui, ó Você pode recuar, meu queridão Mano, eles têm muito exército aqui Caramba, eles mandaram tudo que eles tinham aqui É porque eles têm um conjunto de cidades aqui, tá vendo? Eles têm uma castada de cidades aqui Eles mandaram tudo que eles têm pra cá Bem, se eu continuar pressionando aqui Vai me ajudar, na verdade, né É bom eu continuar pressionando aí porque Primeiramente, eles não vão poder usar esse exército deles Pra reforçar aqui em cima E segundo, que eu já vou ir meio que Enfraquecendo o exército deles, né Então, é interessante pra mim Continuar mantendo a pressão em cima deles ali Tem presentinho pra comprar Quer comprar presentinho Presentinho que é bom Tá, eu vou adicionar aqui também as As castelas que eu dominei Na automatização, né Bem, no total, deixa eu ver como é que a gente já tá Já tá com 438 mil soldados Um total de 147 officers Cara, eu acho que agora a gente é o maior Eu acho que agora a gente é o maior do mundo Do mundo não, né Do Japão Sem zoeira Deve que a gente... É, a gente é o maior, velho A gente é o maior do Japão Não tem condição, não Cara, não tem condição Sério mesmo O que você quer? A gente tá muito poderoso Tá muito mesmo Mandar aquele outro cara ali de uma vez Que eu tô vendo que a gente vai precisar de reforço aqui Ué, o que que rolou aqui? Acho que foi alguém que acabou de suplar Caramba Tá, ó Aqui eu vou ter que precisar de voltar, ó Tá A gente tá voltando A gente já tá capturando aqui já Beleza, beleza As coisas foram bem aqui Criaram uma nova província Por que que ele tá falando pra mim criar uma nova província? Ué Sei lá Não sei por que que eles tão falando pra mim criar uma nova província Ah, tá É por causa dessa cidade aqui Mas por que que essa cidade aqui eu não tô conseguindo Ter controle nela? Essa cidade aqui ela é mais próxima do que essa? Ah, no mínimo estranho No mínimo estranho Ai, maravilha, presentinhos Presentinhos Caros pra caralho Mas serve Melhor aí a Eu me relaciono com os caras Nossa, tem muito cara aqui com Nossa, uns bagulho bosta Vai ler a aldade bosta Tem que dar um jeito de melhorar isso Bem, cara Eu não entendi por que que Essa cidade aqui Por que que eu cancelei? Por que que essa cidade aqui eu não tô conseguindo controlar ela? Por que Essa cidade aqui ela é mais próxima do que essas, velho Geograficamente falando Talvez seja por causa das estradas Talvez Porque eu não tenho uma conexão de estrada boa com ela Não sei Mas pode ser Pode ser mesmo, viu E se for, cara Esse problema vai ser solucionado agora Então por causa disso Como eu vou testar Eu não vou nem colocar nada ali por enquanto Eu vou colocar Olha, eles capturaram a cidade minha aqui? Elas capturaram, né? Safadão, velho Mas a gente capturou de volta Simples assim Beleza, conseguimos capturar ali o castelo Os caras continuam Oh, mais officer Mano, eu tô pegando tudo, velho Tô pegando todos os officers Beleza Beleza Então, é Ah, não É, continua sem controle Olha pra você ver Essa cidade aqui eu acho que eu vou ter controle direto E essa aqui eu não tenho, velho Não tô entendendo Não tô entendendo, cara Esse trem tá meio esquisito, mano Tá meio esquisito isso aí Isso não tá normal Nossa, 27 aqui Tem muito cara aqui Meu Deus Meu Deus Ah, tá Eu vou tentar melhorar essas estradas aqui Beleza Ele ainda fala pra mim adicionar aqui, velho É, eu vou ter que construir uma província aqui Eu vou ter que Olha pra você Eu vou ter que construir uma província De uma cidade Meu, é foda Não tem coisa mais inútil do que isso Construir uma província de uma cidade Pelo amor de Deus Tá Eu tô vendo que os nossos reforços estão meio que acabando, né Se você observar Então eu já vou começar a trazer aqui um pouco mais de soldado Só pra não correr esse risco Né Trazer um pouco de soldado Pra esse castelo aqui Que tá bem próximo E trazer um pouco aqui pra cima também Tem que levar um pouco de soldado ali Aqui assim, ó Vou mandar pra lá E eu vou tentar pegar soldado das estradas que estão lotadas já As que ainda estão recuperando eu vou deixar de boa Beleza, pronto Pegamos os seis regimentos aí Já dá pra dar um reinforcement, né Ok, eu acho que agora dá pra gente atacar aqui, né Esse cara meu aqui tem sete mil Exército E eu vou tentar mandar ele aqui, ó Mas eu vou Eu não vou mandar ele pra dominar Só pra pressionar Ó, maravilha A gente ainda teve um bônus de produção, né De colheita, eu acho Eita, alguém morreu Eita, eu tenho que colocar o negócio aqui no automático Cidadezinho no automático Beleza Todas as cidades aqui já estão sendo construídas de infraestrutura já Caramba, o tanto de cara que tem aqui, velho Deixa eu ver a quantidade total de soldados que eles têm 82 mil Eles estão expandindo pra cá, velho Eu tô vendo eles estão dominando cidadezinhas aqui, ó Tá vendo? É, eles estão meio que fugindo, parece, né Eu tô vindo de um lado e eles estão tentando avançar pro outro Tipo assim, fugindo de mim Aí, tá, beleza Comprei esses presentes aqui Vou tá sempre comprando Tudo, vou comprar tudo porque eu tenho dinheiro, cara Eu ostento demais, ó Nós ostenta mesmo Tá Beleza Será que tem alguma política interessante pra me colocar? Hum, deixa eu ver aqui Total de custo Não sei se como a pessoa faz isso aqui, cara Diminuiu o labor Né Não, esse aqui eu não vou fazer, não A relação com a corte melhora Vamos começar a fazer esse negócio de relação com a corte? Vamos Eu nunca melhorei a minha A minha relação com a corte Sério Onde é que eu melhoro aqui minha relação com a corte mesmo? Aqui, ó Corte Nomear Tem como eu me nomear Não tem como eu nomear Tipo um aliado, né No caso Caramba A confiança deles comigo aqui é Fodona, velho É de 100 já E eu vou deixar esse cara aqui no Na corte De qualquer forma Eu não sei como é que funciona a diplomacia na corte direito, galera É uma coisa que, tipo assim Eu não Não vi como é que funciona direitinho Mas eu sei que é estratégia diplomática Tipo assim, uns bagulho, tipo Você tentar Foder os outros, tá ligado Evitar algum tipo de colisão, coisa do tipo Os caras tão brutal aqui, velho Beleza Ih, o cara morreu Merreu Garoto meio Com força Vamos colocar esses daqui, né Galera Como sempre O chato do jogo é você ter que ficar fazendo esses mesmos esqueminha, tá ligado Repetidamente, né Tipo Ah, compra presente Ah, não sei o que Eita Olha, consegui obter o globo Era uma quest Mas, lady This is the red Of western merchants Tá, beleza Ah Meu nome é Almeida Ah E o pior Que eles não conseguem conversar, né Hum Olha Olha Ah Ah Ah, ele queria dar um globo de presente pro mercador Só que o mercador já tem um e falou que é muito comum, tá ligado? Tipo, ah, beleza Maravilha Então, aparentemente A frequência de mercadores ocidentais aqui vai ser melhor Vai ser maior, né? Não sei Tomara que sim Engraçado, o cara tentou dar um globo pro cara O cara tirou na alta, tipo assim Mano, nós já tem globo lá, mano Por que você tá querendo me dar um globo, cara? Isso não faz sentido, mano Eu tenho que comprar um pouco de cavalo Beleza Não tem nenhuma estrada aqui pra melhorar mesmo Então, vamos embora Continuemos Ó, a gente tá A gente tá atacando ele Eita, porra, eu perdi um cara ali Mandar lá, né? A gente dá os carinha Tá, perdi mais um Que merda Ok, um vai aceitar aqui O resto morre Agora eu vou começar a matar a officer Porque eu tenho muitos Então eu posso matar Eu posso escolher Nossa senhora Olha, a confiança De todos os clãs Pro Matsuda Coalition Has increased Então, tá, né? Pegar aqui Esses officers Dar mais um bocado Pra esses caras aqui Tem nada de interessante Beleza E de infraestrutura Que eu posso fazer É, por enquanto nada Eu vou esperar dominar Mais um pouquinho aqui e tal Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui então É, foi interessante Porque a gente completou Duas quests e tal E a partir de agora A guerra vai ser muito simples, cara Muito simples É, a partir de agora A gente já era A gente já conseguiu Já basicamente Destruir aqui os caras Já destruímos Agora é feito cascata, né? Como eu disse pra vocês, né? O negócio vai só Plop, plop, plop Só piorando A gente tá com 160 officers No total Que é coisa pra caramba É muita coisa, cara A gente tá com 100% de trust Na corte, né? O que é interessante Porém eu tenho que dar uma olhada Pra ver Exatamente como é que funciona A corte, né? Eu tenho que ver Como é que isso funciona O que pode me trazer de benefício E tudo mais, tá ligado? Mas então é isso aí, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor Não esqueçam de deixar seu like Adicionar o nosso favorito Não esqueçam de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas E sugestões No nosso computador Que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui! E aí